Fala pessoal, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Jurassic World do Minho Mas eu também, já faz um bom tempo que eu nem trago mais vídeos do Jurassic World 3, certo? E nesse vídeo quero mostrar bastante coisas pra vocês Que na verdade, na verdade tem um dinossauro que apareceu durante... Durante não, olha, que ele apareceu no meio da briga do T-Hat e dos Ganotossauros Na verdade, antes da briga de eles acontecerem Mas antes da gente souber desse novo dinossauro A gente até sabia que ia aparecer Pois esse dinossauro já foi confirmado há muito tempo atrás Certo? Então, agora vocês vão ver aqui O novo dinossauro que eu já esperava Que já foi confirmado antes dele aparecer E tem a confirmação totalmente É o Iguanodonte Sim, galera Sim, antes da gente notar que esse dinossauro novo Era o Iguanodonte Confirmada já há um tempo atrás A confirmação de sete novas espécies de dinossauros Sendo que eu já até fiz também um vídeo Mostrando pra vocês os sete novos dinossauros Que entre eles estava aqui o Iguanodonte É... o Diagnathus O ovo e o rapto E o que mais? É... É... Os outros me esqueci Os outros me esqueci Mas são sete novas espécies de dinossauro Que vão aparecer no filme Ok? Então a gente vai vir aqui um trechinho aqui Tá? É um trechinho aqui rapidinho Mostrando aqui o Iguanodonte Ó o set? Ok? Bora lá Ó, pessoal, vocês podem ver aí que ele tem nem uma aparência semelhante ao Iguanodonte Mas a parte desse adossaurídeo já dá pra perceber, ó Se enxerga ali que tem tipo aquele dedão enorme Então, já dá pra perceber que pode ser sim o Iguanodonte, ok? E bom, como eu já falei pra vocês, o Iguanodonte ele aparece antes que acontecesse a briga Do giganotossauro e do tiranossauro, ok? Olha só, aqui é o giganotossauro e atrás do Iguanodonte tá o tiranossauro, ok? Então vamos ver aqui agora, bom, na verdade eu ainda não falei pra vocês Mas por surpreendente que seja, esses trechinhos do Iguanodonte 3 domínio Já dão sim referência à antiga franquia do Jurassic Park Sim, galera, vocês vão entendendo aí, ó Já volto Ai, meu irmão do céu Tá, bom, pessoal, isso aqui é uma short, tá? Só pra vocês saberem, isso aqui é uma short, certo? Nem sei se eu tô olhando pra direção certa, mas... Tá, bora ver aqui a short, galera Que, na verdade, como eu já falei Isso aqui são referências que lá no canal do Lucas Dinossauro Que tá ali embaixo, ó Ali embaixo do Lucas Dinossauro Aqui, ó Vem aqui embaixo Onde ele mostra aqui umas certas referências O Lucas Dinossauro 3 domínio com referência dos filmes Jurassic Park Esse aqui dá uma referência ao primeiro Jurassic Park Onde tem aquela cena Onde os raptores, eles tentam escapar da jaula Eles tentam escapar da jaula Antes deles entrarem lá no paddock E um dos raptores acaba abocanhando a perna De um dos funcionários do Jurassic Park E ele acabou morrendo Sendo que, na verdade, ele era um segurança Não, tipo, um segurança Mas aí, tipo, era... Tipo, um membro da equipe da OCEA, podemos dizer assim Ok? Mas vocês vão ver, olha só Pra quem já assistiu o primeiro Jurassic Park, vamos ver Bora lá Olha só Mano, não é que dá referência, ó Tipo, tem uma luz piscando no fundo Aí, no meio, aí quando do nada aparece um ojo de unçauro Olha isso, ó Lembrando, galera, que essa cena aqui Essa cena aqui, abaixo, aqui É a cena do Jurassic Park, onde o helicóptero persegue a Hatt Ok? Mas, na verdade, tem uma outra coisa pra falar Outra coisa pra falar pra vocês A respeito desse T-N-Sola que aparece No trecho onde este Hatt é perfeita pelo helicóptero Eu já volto E, bom, pessoal Isso aqui é uma mais outra referência ao Jurassic Park Tá? Essa daqui que tá abaixo de mim É uma cena lá do Jurassic Park Domingo Comparação Que é uma referência Ao primeiro de ter aquela cena dos Brachiosauros Com os Parasaurófos Na Grande Lagoa Ok? Certo? Mano, do céu Eu até fico sobroso por essas referências Eu até deixei aqui, mas gostei Vamos aqui pro próximo Tá, vai aí? E a penúltima referência É uma cena lá do Não do trecho Mas do Jurassic World Big The Rock Não, peraí Não, é Battle Big The Rock Se eu não me engano é assim Tá? Que pra quem já assistiram É que tipo Nesse trecho Podemos dizer assim Ocorreu a batalha do nosso Toceratops Contra o Alossauro Tá? Se vocês forem pesquisar aí no YouTube Vocês vão ver Ok? Mas isso aqui é pra esse trecho Do Bear Big The Rock Ok? Onde o nosso Toceratops Aparece e dá tipo O... Ajuda o catar Sai do nariz Ai meu irmão Bom, isso aqui é uma referência A uma cena lá em Jurassic Park 2 Onde uma equipe Que o Dr. Redmond E manda pra Iassorna Pra inspecionar a vida Do geossauro da Iassorna Onde eles acabam encontrando Um grupo de estegossauros Certo? Agora vamos aqui pra última referência E bom pessoal Essa é a nossa última referência Que lembra que Lembra que Em uma década Nós temos a cena do Kertel Quattos Então Essa cena do Kertel Quattos Lembra uma Uma breve Leva uma Lembrou um pouquinho da cena Lá em Jurassic Park 2 Se eu não me engano O Mundo Perdido Onde o Pitandonte Ele pousa ali Ele voa Aí ele pousa Aí ele é um galho Aí a mesma coisa Tipo É a mesma coisa É quase uma referência Não quase É uma referência Entenderam? Entenderam? Essas duas cenas aqui Dos Reptels de voadores Ali Sobrevoando Pousando Ali e tal Lembra? Pois É o que eu digo É a Reds Pois acho que seja Realmente a Reds Que bom Aqui é o seguinte Aqui ela Aqui no teatro E tal Que é Drive-In Se eu não me engano Também chamado Que Só tem lá Na América Norte E tal O teatro Que fica tipo Com o cinema Ali os carros Que são tipo As poltronas Ali e tal Então Temos essa cena aqui E bom Essa cena aqui Da Reds Ou esse tirão Então a Reds Aqui rugindo Lembra de uma referência Lá no primeiro Jurassic Park Onde a Reds Ou Como também Antigamente Nos anos 90 Ela também Conhecida como Roberta Ok? Onde a Reds Ela consegue fugir Lá do seu paddock E Aterrorizando Né? Tá aparecendo Ali na tela De vocês A Reds Aí fugindo Do paddock Fugindo ali Causando Caus em tudo Ok? E outra coisa Que eu quero falar Sobre esse Dinossauro Reds É que Provavelmente Eu acredito Que ele não possa Que Essa daqui Não possa ser a Reds Mas sim Outro Dinossauro Reds Por quê? Porque bem assim Ó Vocês podem ver aí Que na parte da cabeça Na parte da cabeça Do Dinossauro Reds Do E.C.T. Reds Parece Tem uma coloração Verde Uma coloração Verde Entendeu? Uma coloração Verde Com amarelo Amarelo Listas Pretas Onde isso Lembra um pouco Sim Ao Dinossauro Que é conhecido Que ele apareceu No Jurassic Park 2 O mundo perdido Que é o Buck Sim galera O Dinossauro Reds Buck Ele tem essa Mesma coloração Verde claro Verde claro Com amarelo E essas listinhas Pretas Ok Se você for Para pensar Ok Mas Eu estou torcendo Para que realmente Seja a Red Ok A não ser que Isso só seja A coloração Do cinema Entendeu? Pode ser isso Pode também ser isso Ok Vamos aqui Pessoal Pessoal Vocês se lembram Que no primeiro Trailer Do Jurassic Park 3 Dorminho Aparece uma cena Rápida Onde temos A aparição De um alossauro Atacando Um trailer Vocês se lembram? Vou mostrar aqui Para vocês Aparece lá No primeiro trailer A cena Rápida Do alossauro Atacando Aqui um trailer Onde Algumas pessoas Indicam Que possa existir Uma opção Ou duas opções Para realizar Na minha opinião Ok Que é o seguinte A primeira opção É que eles acham Que esse alossauro É o mesmo alossauro Que lutou Contra o Nacitoaceratops Resumindo Esse alossauro Provavelmente Pode ser o mesmo alossauro Que apareceu Lá naquele trecho Do Battle Break the Rock Ok Vocês vão ver aqui Aqui Para você ver Aqui Que é o alossauro Atacando o trailer E aqui É uma cena Lá Do Battle Break the Rock Onde O alossauro Ele acaba Ele acaba Virando O trailer De uma família Ok E olha só Vamos ver Isso aqui Mais alto Toma aí Mano Meu Deus Eu não sei Mano Por que Mas tem Meu Deus Qual seria a outra opção Então A sua segunda opção É que Na verdade É o seguinte Acho que ainda não falei Que é o seguinte Lembram que Vocês sabem muito bem Que em Jurassic World Que na primeira E também na terceira temporada Gente Vem uma das cenas Dos filmes Jurassic World Como por exemplo Lá na primeira temporada Os adores cenas Estiveram presentes Na cena Onde O helicóptero O helicóptero São Mazinan Estava perseguindo Então nos heads Certo E quando na terceira temporada Os três adolescentes Que foram Darius Abruz e Esmina Estavam presenciando A grande perseguição A grande corrida A resto Perseguindo Aquele personagem Capuz Amarelo E onde ele pula Lá no helicóptero E tal Você lembrou disso? Então Provavelmente Provavelmente Essas pessoas Aqui que estão Provavelmente Essas pessoas Aqui que estão Nesse trailer Aqui Onde eu posso Presumir Provavelmente Estão presenciando Desde a luta Também Do Alossal Contra o nosso Toceratops Entendeu? Certo? Entendeu muito bem Entendeu, né? Isso da batalha Do Barrel Beater Rock É possível sim Que Né? É possível Que possa ter sim Mais uma pessoa Que tenha Avistado toda Essa briga Essa confusão Toda Entende? Que é o seguinte A minha segunda opção Que é o seguinte A minha segunda opção É discordar Dessa primeira opção Por que, Matheus? Por que discordar Da primeira opção? Porque é o seguinte A comparação De tamanho Desse Alossauro Com o Alossauro Que aparece No texto Do Barrel Beater Rock É completamente Diferente Resumindo É como se Esse Alossauro Que aparece Aqui no primeiro Traito De Ações 3 Fosse muito menor Ao Alossauro Que aparece aqui Entendeu? Então existe Também Essa chance Ok? Entendeu? Primeira opção Provavelmente Pode ter Provavelmente Pode ter Pode ter Provavelmente Essa família Não era a única Família Que tinha Nessas áreas Provavelmente Tinha uma outra Família Que estava Avistando Todo esse caos Entendeu? Então possivelmente Possivelmente sim O trecho Do Bell Beater Rock Deve acontecer Sim Durante O filme Do Jeffrey Três Domínio Ok? Isso pode acabar Ter sendo Interessante Ok? Ou a segunda Opção Ou a segunda Opção É discordar A primeira Opção E acreditar Que possa Ser Outro Alossauro E sim Esse Alossauro Não possa Ser O mesmo Alossauro Que aparece Aqui Ok? Mas Eu vou pensar Um pouquinho Ok? Eu vou pensar Um pouquinho Mais Pra ter Certeza Se esse Alossauro Não é o mesmo Que aparece No primeiro Treino Do jacos 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 Ok? Olha só O bem mais Resumido É o At Do jacos Do jacos Do jacos Do jacos Eu chamo De outra Cosa Ok? Mas Bom Agora Vamos Aqui Pro próxima Que é O último Eu acho E bom Pessoal É o Seguinte Antes Da gente Finalizar Esse Video jacos Tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês. Há várias horas atrás, provavelmente ontem, que foi sexta-feira, dia 9 de julho, foi lançado. Algumas pessoas acreditam que possa ser fake, mas é um trecho onde mostra um dinossauro mais especificamente conhecido como o Cucabinetum. Sim, galera. Algumas pessoas acreditam que esse trechinho, esse clip aqui, possa ser fake. Vocês vão ver aqui. Olha só. Olha só, pessoal. Como já falei, algumas pessoas acreditam que isso aqui possa ser fake. Algumas pessoas acreditam que isso aqui é tudo farsa. Entendeu? Eles acham que isso aqui é tudo uma farsa. Ok? Mas, bom, eu quero dizer uma outra coisa para vocês, que é o seguinte. É bem assim, para quem já assistiu um dos meus vídeos de Ações 3 do Minho, confirmando os sete dinossauro que vão aparecer no filme, não tivemos nenhuma confirmação do Cucabinetum. Então, será que provavelmente temos, que ainda nós não sabemos que vai aparecer no filme do Ações 3 do Minho? Ainda não sabemos. Mas algumas pessoas acreditam que esse clip aqui é um fake. Ok? Olha, repetindo. Ainda não foi confirmado se o Cucabinetum vai aparecer no filme. Ok? Não foi confirmado. Ok? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês terem assistido esse vídeo. Por favor, não esqueça, ok? Não esqueça de acessar lá o meu perfil, o meu P. Não esqueça de acessar lá o meu perfil lá no Kawaii, no Facebook. Ok? Então, muito obrigada a todos. Não esqueça de ficar me inscritos e até breve. Fui! Tchau! Tchau!